Gente, hoje eu tô aqui no Tower of Hell pra fazer o desafio das 3 vidas, onde eu tenho apenas 3 vidas E se eu perder todas as 3 vidas, o vídeo acaba! Então, bora lá, gente! Vamos lá, então, né? Deixa eu dar uma olhada na torre Ok, acho que são fases que não são tão difíceis Porque tem umas novas aí que, pelo amor de Deus, é muito difícil Socorro, meu cajou tá lambendo meu pé, gente! E agora? Nossa, tô morrendo aqui também? Olha, uma maravilha! Tá, eu não posso esquecer que eu tenho apenas 3 vidas E lembrando que as vidas só contam se eu morrer, ok? Se eu cair, por exemplo, tipo, lá embaixo ou de uma fase pra outra Não vai tá valendo, ok, gente? Porque o que conta mesmo são as vidas, né? E a vida, você só se perde se você morrer Aqui, ó, isso aqui é de boa Não vou falar que tá nada de boa, porque é sempre assim, né? Natasha fala que tá de boa, automaticamente a Natasha morre Ok! Sabe como eu vou passar essa torre de primeira? Não, eu acho que não! Eu acho que eu perdi a minha primeira vida Ai, gente, tô triste Eu já tô sem uma vida com um minuto de vídeo Quantos minutos esse vídeo vai durar? Não, só foi eu falar que eu ia passar a torre E daí eu me emocionei, gente Não vale É sempre assim, quando você tá perto do que você vai conquistar Você vai lá e se emociona E tá errado Vamos tentar de novo, porque tem 6 minutos E essa torre aqui, ela tá uma belezinha pra passar Ela não tá, assim, a torre mais impossível do mundo Gente do céu! Aqui e aqui, ok Será que eu tô indo pro lado certo? Eu tô indo pro lado certo Essa fase aqui, eu acho muito legal ela Eu sempre costumo começar por aquele lado ali Ai, meu Deus, ok Passei, passei Tô nervosa, gente Fazia tempo que eu não jogava torres Tando nervosa Isso que dá parar de jogar Aí você fica nervoso Tá, eu tô com medo de passar essa fase Eu nunca tinha medo de passar essa fase Mas passei Ok, ok, ok Vamos lá Que só falta duas Ok, gente Eu acho que eu vou conseguir Se você quer que eu consiga passar essa torre Deixa o like e se inscreve no vídeo Se inscreve no vídeo? Deixa o like e se inscreve no vídeo é bom Gente, eu tô ficando lelé das ideias já É que assim, eu não consigo pensar em passar e falar ao mesmo tempo Por isso que os meus vídeos de torre do canal São de ter as maiores pérolas das minhas falas Mas eu consegui Perdi uma vida Perdi uma vida Mas estamos de pé Vamos lá pra mais uma torre Gente, vamos lá essa torre que parece fácil Vamos tentar ir nela Estou com medo Eu estou tranquila porque eu tenho duas vidas Mas se eu perder uma Eu vou ficar muito nervosa pra passar E eu vou perder a terceira de uma vez só, gente Então eu vou ir com calma Tá, essa fase aqui eu acho ela um pouquinho complicada Mas não é impossível, calma Tem que ter muita cautela, muito cuidado Tá, deixa eu vir aqui Ai, ai, ai Gente, se entrecicar meu pé já era, entendeu? Tá, eu caí, eu não morri Eu só caí Não perdi vida, gente Não perdi vida Perdi um pé, talvez, né? Nessa fase que tem uns negócios que some Não Ai, ai, ai Tem muita gente junto Eu tô agoniada Eu não consigo É muita gente, é muito efeito Aqui Ok Ok Gente Ai, meu Deus do céu Eu vi uma morte Ai, ai, ai Peguei um negocinho Pulei Ok Faltam duas, três, né? Praticamente Essa aqui eu tenho que ter muito cuidado Um pulo em falso E a caixa toda já era uma vida Ai, ai, ai Ok Gente, eu queria fazer o desafio do gato Que daí seriam sete vidas, entendeu? Vem negocinho laranja Vem negocinho laranja O negocinho laranja veio Aí eu já pulo pra esse Gente, essa roxa ali é um pouco complicada Mas nada demais Já fui na vida louca Porque eu sou a vida louca, entendeu? Aqui Gente, isso aqui não parece vários sóis? Tipo, sol, planeta, estrela A escrita me esperou E eu consegui mais uma torre Um salve aqui pra Fran Então vamos lá, gente Meu Deus Ok Nossa, essa torre tem várias fases antigas Ai que é bom, gente Fases antigas eu conheço Mas vou me cuidar porque não quero perder minhas vidas Eu ainda estou com duas vidas Então eu tô de boa Nossa, fazia tempo que eu não vejo essa fase da parede aqui não, gente Nossa, eu quero tentar passar super rápido Mentira, eu não vou tentar passar rápido não Senão eu sei que eu vou morrer Gente, eu amo essa fase Eu amo essa fase, mas... Não 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 Não, Natasha Não Nossa, se o peso Nossa, eu tô quase no final já É que tem bastante fase longa aqui também, né? Tá, deixa eu ver Esse negócio aqui é complicado, hein? Mas bom que não tem nada que mate Então é só ir, né? Aqui Não Não fui Não fui Fiquei pra trás Volta, 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 volta Calma, tem que ser bem na esquininha aqui, ó Aqui Boa Aê, gente Vamos lá, galera Qual será a última fase? Eu espero que não seja uma fase que me mate Essa fase é de boa Eu espero que ela continue sendo de boa Aqui vamos pular um negocinho azul, gente Mó tranquila Mó de boa na lagoa E passei mais uma fase Boa, gente Ainda tô com duas idas intactas Bora lá Eu não consigo ver o que tem pra cima nessa torre Mas eu estou com um pouco de medo dessa fase marrom Aqui vamos pular Eu tô com medo de eu esquecer do negócio da vida E eu me arriscar em coisa que eu não precisaria me arriscar Acabei de me tocar Nossa, agora o negócio vai estar em um lugar bem ruim Quer ver? Não, aqui do outro lado eu tô de boa Uh Tá Vamos lá Aqui tem que achar Ah, eu vou nessa parede mesmo Não vou esperar outra Ó, tô falando que eu me arrisco em coisa desnecessária Aqui fui Ué, ai meu Deus do céu Quase como tá aqui de novo Gente, ai que nervoso Que fase é essa? Tá, é só pular Gente, eu nunca joguei essa fase Parei com relógio Ok Não vai bater a cabeça naquilo ali? Acho que não, né? Ok Essa fase aqui eu também nunca joguei Essa verdinha pequena Nossa, tadinha da escrita, gente Ela caiu ali É tipo reloginho, né? Então Meu Deus Como é que faz isso, gente? Eu não quero ir não Alguém vai vir me salvar Ai, eu acho que eu já sei Vou tentar, gente Se eu perder de vida Eu vou me arriscar Aqui Ah, ah Ah, entendi, entendi, entendi Aqui, foi, 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 foi Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Aqui Ai Não, não Perdi uma vida, gente Quase que eu consegui Mas eu não vou voltar naquela fase não, gente Porque eu vou perder mais uma vida que eu sei Bora lá Vamos aqui nesta torre Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Aqui Gente, agora eu tô nervosa Porque eu tenho uma vida Então se eu perder essa vida Acabou tudo Acabou As redes sociais daquelas, né? O drama da gata Ajuda Eita, Sophie Eu também preciso de ajuda Sophie, só vamos Segue o instinto aqui Aqui, ok, pera Eu não sei se eu tô vindo no caminho certo Mas eu acho que eu vim Sem querer Vamos aqui então Ah, não Não, não, não Essa fase aqui vai dar problema Aí Aqui Aqui Ah Ah Ah, gente Eu tenho uma vida Eu não posso morrer Se eu morrer já era Tá Tá Gente, eu tô tequivit Gente, eu tô tequivit Não, não, não Não Encosta Mais pra cima Pulei Passei Eu não acredito que eu passei dessa Gente, eu jurei que eu ia morrer Vamos aqui então Essa aqui é tranquilinha É bem tranquilinha Tranquilabes Vamos ver Essa aqui Tem que ver se essa aqui não tem nada ali Que vai me atrapalhar Que eu vá morrer, né? Porque ela tem um mundo muito brusco Nossa Essa fase aqui, gente Eu tenho medo dessa fase a vida toda Gente, meu Deus Eu só vou na vida louca Eu tô indo na vida louca E passei Gente, passei mais uma torre Bora lá, gente Meu Deus Ok Essa torre aqui parece mais ou menos difícil Mas eu tenho só uma vida Então eu tenho que me cuidar Deixa eu ver o que tem aqui Eita, minha nossa Que fase é essa? Ah, entendi Ok Eu não sei se eu devia ter ido naquela hora junto Mas eu fui Ok Gente do céu Eu tô me arriscando Tô me arriscando O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Gente, eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida Cai Tá, esse aqui tem que cuidar Que a pisteira volta pra trás Ok Aqui, esse aqui eu espero Este momento exato Entendi Ai, ai, ai Aqui acho que eu não posso pular Aqui Ai, meu Deus, gente Que nervoso Ok, passei Passei, passei, passei Ai, que fase mais que me esperam Tá, essa aqui é de boa Imagina, eu vou lá e morro Na mais de boa possível Que eu falo que eu consigo passar De novo A fase da paredinha Ai, gente Eu amo essa fase Tá, rosa Ah, essa aqui é de boa também Meu Deus Socorro Eu não acredito Eu não acredito Gente, eu olhei um segundo pro lado Que o meu cachorro Billy Está comendo O meu casaco Gente, é culpa do Billy Que eu perdi minha última vida Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Até que eu consegui passar várias torres, né Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like Se você vem aqui no canal O seu starcode Pando quando for comprar Robux ou Premium E me siga no Instagram Arroba Natasha Pando Oficial E é isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba Loja Natasha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico E aí E aí E aí E aí E aí